O senhor relator, meus colegas, colegas, que produzimos esse resultado ainda parcial, porque envolve um nível de complexidade e a necessidade de um tempo maior de reflexão, de debate entre nós e mais que isso com a sociedade, porque a sociedade está acompanhando o esforço dessa comissão, presidente. Tem a plataforma dos movimentos populares, estão reunidos, estão fazendo seminários, estão nos acompanhando e querem ser ouvidos nesse processo de construção de uma reforma do sistema político. Como disse a deputada Maria do Rosário, um dos méritos da sua proposta é que ela aborda a questão da reforma política como um sistema. E, sem isso, nós poderemos mexer em partes de um todo que, ao invés de aperfeiçoar esse todo, pode aumentar as distorções enormes que ele apresenta até os dias de hoje. Vossa Excelência, relator, aborda pontos cruciais, como, por exemplo, o financiamento de campanha. Isso se resolve, sem dúvida nenhuma, com a proposta que está feita no seu relatório, que é o financiamento público exclusivo, de modo a evitar exatamente uma das raízes, das distorções e dos desvios que têm ocorrido ao longo do processo político eleitoral brasileiro, é a questão do financiamento privado ou financiamento de emprego. Isso, Vossa Excelência, enfrenta com muita determinação e com muita clareza. Um outro ponto que é a votação em lista pré-ordenada. Isso também é um ponto que estava estrangulando ou estrangula, vem estrangulando o nosso sistema político eleitoral. Votação em lista pré-ordenada. E eu acrescentaria que a sociedade já avançou pensando numa lista pré-ordenada, mas também flexível, em que o eleitor também possa opinar sobre nomes de candidatos, para além da votação numa lista que, evidentemente, contribuirá para o fortalecimento dos partidos políticos, que é uma das deficiências do nosso sistema político eleitoral. Outra questão fundamental que Vossa Excelência enfrenta, e ela vai dar qualidade ao resultado final desse processo que fazemos, que é efetivar, concretizar, dar eficácia ao que a Constituição de 88 já produziu em termos de democracia direta, democracia participativa. O artigo 14 da nossa Constituição prevê alguns mecanismos, mas, até hoje, o Congresso não conseguiu regulamentá-los de tal forma que a democracia direta e a democracia participativa efetivamente se exercitasse. E eu entendo, o presidente relatou, que uma das razões da fragilização da representação, da perda de credibilidade da representação, a perda de legitimidade da democracia representativa, é o fato de não se ter exercitado a democracia direta, a democracia participativa, que está previsto desde os primeiros primórdios da nossa Constituição cidadã de 88. E Vossa Excelência também enfrenta essa questão muito importante e que vai dar substância e qualidade ao resultado desse nosso esforço. Mas eu acho, deputado, que nós poderíamos avançar um pouco mais, seja em relação à lista, que fosse uma lista efetivamente flexível e não só fechada nela mesma, a questão da composição da chapa fechada com participação de gênero, nós somos mais da metade da população, presidente, quem sabe a paridade de gênero fosse o mais justo, ao invés de uma cota como Vossa Excelência está pensando e está propondo. Mas quem sabe se avançar na questão da paridade de gênero, garantir uma representação da população indígena, que é a população originária da civilização brasileira, do povo brasileiro, a representação dos indígenas, a representação dos negros e negras. Então, isso poderiam ser adendos que dariam, evidentemente, mais qualidade, mais substância no avanço que o seu relatório começa a promover e a oferecer para uma discussão mais ampla e um aperfeiçoamento maior dele. Uma outra questão é enfrentar, por exemplo, a publicidade eleitoral, uma forma de equalizar a diferença de tratamento entre os partidos, não só partido pequeno e partido grande, ou muito ou poucos partidos. Essa não é a questão de fundo. A questão de fundo é como se consegue que os partidos, independente da sua dimensão, tenham um tratamento justo e igualitário na distribuição do tempo eleitoral, do horário eleitoral gratuito, que a maioria dos partidos pequenos tem ficado alijados de levar sua mensagem para disputar na sociedade. Então, isso poderia ser enfrentado também. A questão da participação da mulher nos meios de comunicação de massa, já conquistamos no horário partidário, que a mulher tenha 5% de participação e que também o fundo partidário, também destinar uma cota para a participação das mulheres na sua organização, na sua formação política e na sua capacitação nos seus respectivos partidos. Isso, deputado, concluindo, presidente, eu quero dizer que V. Exª conseguiu resgatar muito daquilo que foi se acumulando ao longo desses anos todos, dessas legislaturas todas, pode dar um salto de qualidade, sobretudo abrindo ao debate desses temas e outros que se agreguem a ele no diálogo direto com a sociedade organizada, que ela está demandando isso. A meu ver, é uma questão importante de, dessa vez, não ficarmos saindo daqui frustrados e prometendo nunca mais participar de comissão especial, porque se vê que é possível avançar e que é possível chegar a algo possível e realista em relação ao momento em que o país vive. Mas nós não queremos parar no momento em que o país vive, nós queremos dar um salto e esse processo pode ser um elemento que nos permita dar um salto de qualidade e sair desse momento crítico em que o país vive hoje. Desculpe, presidente, eu tenho me demorado. Obrigada.